A gente tem que ter muito claro que quase sempre uma crítica ofende. A dúvida é, devo criticar, fazer uma crítica dura ou não? A minha sugestão simples é, o que eu vou falar, o que eu vou criticar, o feedback negativo que eu vou dar, será em cima, será sobre algo que a pessoa pode fazer alguma coisa a respeito? Quer dizer, eu vou fazer a crítica e a pessoa tem chance de mudar? A resposta é, faça, porque vai ser útil, provavelmente para você, que aquela pessoa deve estar atrapalhando, e vai ser mais útil ainda para a pessoa. Deixa eu dar um exemplo simples aqui. A pessoa fala demais, por exemplo, em público, ou ela fala demais em reunião, e isso está prejudicando tanto a você que está na reunião quanto a ela. Pode dizer assim, olha, você fala demais, seria adequado você escutar um pouquinho mais. A pessoa não vai gostar muito de ouvir, mas vai ser justo. Uma crítica destrutiva é aquela em que a pessoa não pode fazer nada. Você diz para uma pessoa introvertida, tímida, quietinha, calada, o seguinte, fale mais, se exponha mais em público, dê opinião. É uma coisa que ela dificilmente vai conseguir fazer com facilidade. Isso vai, nesse caso, muito mais atrapalhar do que ajudar. Uma boa crítica é, seria nesse caso, procure falar um pouquinho mais alto, ou procure ajustar um pouquinho mais o seu comportamento. Ou quando tiver a oportunidade, coloque-se dessa forma. Esse tipo de crítica é construtiva e deve ser feita.